Esse é o plano. Ó o grande, Alvinegros do Vale. É o Ludi. É o Ludi, cara. Ludi tá aí, ó. Parabéns pelo seu 2021. Manda a ver em 22. Recentemente você renovou com Timão. Você participou diretamente da renovação ou teve os seus representantes à frente dos valores e tempo contratual? A gente, os representantes, sempre, é importante pôr em ponta isso daqui, porque quem não vive o futebol, às vezes acha que é os empresários que pedem, é os empresários que fazem, não, mas a última palavra é sempre do jogador, né? Eles passam pra gente. É mais pra você não chegar e ir lá e falar com o diretor. Mas sempre eu sempre tive a frente de tudo. Eu e meu pai, a gente tava à frente de tudo, conversando sobre valores, sobre tudo. Eu que tava à frente. Meus empresários é só a forma de eles falarem. Entendi. Legal. Tá respondido aí, ô Lúdia. Muito bom saber disso, né? É legal, é legal de saber mesmo. Porra, lógico que é.